E deixa eu te explicar de uma forma bem simples o que são essas formas de dispersão e você entender que não adianta você ficar focado em formas de dispersão. Isso é uma coisa que eu entendo que passa na cabeça de muitos de vocês, porque é a forma que é ensinada. Você pega, infelizmente, a maioria dos cursos técnicos, pós-graduações de higiene ocupacional, às vezes que custam um valor considerável de dinheiro. Existem pós-graduações que a gente está falando um valor de 15 mil reais por aí. O professor vai te falar, poeira, beleza. O que é poeira? A poeira, você tem que pensar em higiene ocupacional, na poeira é que você tem um material sólido em que você vai quebrar ele em pequenos pedaços. Então tem aplicação de força, atrito. Então você gera uma poeira. E o que é a poeira? Então a poeira pode ser qualquer coisa, um material sólido em que você aplica força, atrito, entre duas substâncias. Então você está gerando uma poeira assim. Então por isso que você não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, qual que é o risco? Eu tenho um risco de uma poeira. Ah, eu tenho um risco de uma poeira vegetal. Vegetal do quê? Qual vegetal? Ah, eu tenho uma poeira mineral. O que é mineral? Tem várias coisas. Não, você tem que chegar lá. É uma poeira de sílica. É uma poeira de madeira. É uma poeira de arroz. Ficou claro? É uma poeira de alumínio. É uma poeira de chumbo, por exemplo. Por isso que está relacionado à forma, tá? A forma como o agente se dispersa e não ao agente em si. Isso é muito importante. Quando você olha, por exemplo, na NR15 e no seu anexo 11, lá não fala assim, ah, limite para poeiras. Não, lá fala assim, chumbo. Se ele é fungo, se ele é uma poeira, não importa. O reconhecimento de risco é o chumbo, ok? Você pega lá um agente que está lá no anexo 11, acetona. Lá não fala assim, vapores orgânicos. Não, fala acetona. Então, por que que raios a galera pega um PPRA e coloca lá no reconhecimento de risco, coloca assim, vapores orgânicos. Então, se tem acetona, você tem que colocar o risco lá, acetona. É o agente e não a forma que ele dispersa. O risco é o agente. E aí você vai fazer uma análise do risco que envolve a forma que ele dispersa. Por que que, às vezes, eu estou enfatizando isso demais, gente, porque isso é uma coisa que realmente acontece. E, geralmente, quando eu escuto da boca de vários profissionais que, ah, a área está ruim, as empresas não me valorizam ou não ganham bem, etc., quando eu olho para o nível de conhecimento que muitos profissionais têm, eles estão ali presos em conceitos básicos que eles não conseguem andar. Enquanto, quando eu olho para fora, profissionais que têm um conhecimento técnico avançado, eles conseguem, sim, eles conseguem, sim, demonstrar valor por meio do conhecimento técnico. Como? Tendo segurança em coisas simples como essas que eu estou falando para vocês. Então, isso vocês têm que ter em mente. Eu expliquei o que é uma poeira. Vamos explicar agora o que é um fumo. Isso aqui vai valer para fumos metálicos, mas eu vou falar isso para você. O que é um fumo? Um fumo é um material particular gerado por meio do aquecimento de um material sólido. Então, você tem um material sólido, você aquece ele, ele vai evaporar e depois vai condensar lá em cima e virando pequenas partículas suspensas no ar. Isso é um fumo. E o que é um fumo metálico? É um material metálico em que você aquece. Por exemplo, quando você solda, você vai aquecer esse material, ele vai evaporar, oxidar, vai formar os óxidos e gerar essas pequenas partículas suspensas no ar. Então, isso é diferente. Fumo metálico. Qualquer metal. O que é um fumo metálico? Pode ser qualquer metal aquecido. Vocês estão começando a entender que alguém que põe no seu documento risco, fumo metálico, essa pessoa não tem... É um amadorismo imenso que depois o cliente vai falar assim, o que essa empresa veio e fez aqui? Ah, não sei. Botou um negócio aqui e não serviu para nada o serviço dela. E por que esse profissional vai ser valorizado? Por quê? Qual a razão? Não tem. Os maiores erros na seleção de filtros acontecem por causa do erro na hora de identificar a substância. Quem não conhece, gente, Jorge, a Rafaela, sigam essa aí. Essa é a rainha da proteção respiratória no Brasil. A parte de proteção respiratória está diretamente relacionada ao quê? A reconhecimento de risco e avaliação de risco. E outra coisa que eu vou pedir para vocês, em troca desse conteúdo, eu quero te pedir para você fazer uma coisa. Compartilhar esse conteúdo em um grupo de WhatsApp que você participe. Eu expliquei para você o que é um fumo. Agora, deixa eu te explicar o que é uma névoa. Uma névoa são gotículas, partículas líquidas de um líquido suspensa no ar, formado por quê? Aplicação de força mecânica, como, por exemplo, aspersão spray. Então, você tem uma formação de líquidos por ruptura mecânica de um líquido. Pequenos gotículas, pintura pistola, etc. Isso aí é neblina. Neblina, não. Isso aí é névoa. Então, você tem um líquido, você tem uma ruptura mecânica formando gotículas, você forma as névoas. Ah, tenho névoas. Beleza, é isso. E o que é uma neblina? Neblina é um líquido aquecido que evapora e condensa, formando pequenas gotículas suspensas no ar. Muito comuns em galvanoplastias, por exemplo. E é isso que você tem que entender. E eu vou falar para vocês entenderem qual é a importância de entender essas formas de dispersão, mas lembre-se, quando eu estou falando de névoa, eu sempre estou atrelado a um determinado agente. Mas não estou nada a falar disso separado. Separado assim, ah, névoas, neblinas e pronto, acabou. Já era. Isso não vai adiantar nada. E o que que são gases? Gases, de forma bem resumida, são substâncias que, na condições normais, temperatura e pressão, já estão no estado gasoso. Pronto, vou resumir, isso não é um conceito técnico, de jeito nenhum, tá? Ah, se eu conversar com meus amigos químicos e físicos, eu falo, o Leandro está falando um monte de abobrinha, não tem nada a ver. Mas eu não estou aqui para falar coisa difícil para você. Eu estou aqui, e o que eu ensino dentro do método da Galface para agentes químicos, no meu treinamento, para te deixar 100% seguro, na avaliação de agentes químicos, para higiene ocupacional, é o quê? É o que tem que trazer a coisa prática. Eu não tenho que trazer nome bonito, teoria bonita, eu tenho que trazer para você uma coisa que aplicava no seu dia a dia. Então, é assim que a gente treina, sacou? Então, preste muita atenção nessas questões que eu estou te falando. Então, gases, você pegou uma substância que já é gasosa nas condições ambientais, são gases. A gente fala de oxigênio, nitrogênio, acetileno, CO2, monóxido de oxigênio, são gases, entendeu? Isso é fundamental você entender. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? Um grande abraço para vocês e até semana que vem.